bom dia boa tarde boa noite eu estou aqui com mais um vídeo e na oportunidade peço você para se inscrever no canal e dar um joinha eu estou aqui com a frente de um microondas da consul o que está acontecendo com ele está fazendo contagem mas não está acionando a alta para esquentar o alimento então está fazendo só a contagem mas não está esquentando tá então o que eu vou fazer como eu já testei as chavinhas lá e as chavinhas são todas boas os defeitos que tem lá que dá esse mesmo diagnóstico aqui então vou virar que ela está tranquilo então vou olhar aqui na placa se o problema está aqui tá então aqui eu estou com a chave aqui ó eu pus uma fita aqui essa aqui é a chave da porta eu coloquei uma fita acionando a chave aqui como se estivesse fechada a porta lá do lá tivesse fechada né para poder acionar a placa aqui eu vou fazer algumas ligações aqui e vou mostrar para você aqui ó eu vou ligar né aqui ó eu vou ligar o cabo de força esse é o cabo de força né ele é ligado na lâmpada nem sério não tem problema de encostar na outra né quem não é técnico aconselho não fazer isso mas quem já tem conhecimento tudo bem então aqui eu estou com as garrinhas os conectores aqui no multímetro né eu vou pôr aqui ó ligar essa parte aqui nos relês aqui ó esse relês aqui e ele quando ser acionado ele vai funcionar como funciona como uma chave ó isso aqui não pode encostar né porque quando acionar vai chegar 12 volts nele chegando 12 volts ele vai armar fazendo aqui como se fosse uma chave ele funciona como uma chave entendeu então tem que chegar 12 volts nele lá eu poderia estar medindo os 12 volts de uma vez poderia mas eu vou fazer assim antes de desmontar a placa né aí já adianta então vou fazer esse procedimento aqui então aqui ó eu vou tá apagado né eu vou pôr um cabo de força aqui ó um aqui né um na linha outro no neutro certo ó vou pôr direitinho aqui pra ele funcionar funcionou aqui ó ó não sei tá dando pra vocês verem tá vendo funcionou né agora vou apertar aqui ó um vou poder um minuto ó acionei um minuto certo agora vou ligar ó liguei tá fazendo a contagem mas lá no multímetro ó continua o ponteiro parado parado se é uma chave ele ia fechar então esse ponteiro teria que mexer mas não mexeu ele tá continuando fazendo a contagem então no caso aqui que ele tá acontecendo não está chegando 12 volts aqui no relé então eu vou desmontar a placa e vou mostrar pra vocês aonde tem que chegar o 12 volts pode estar chegando 12 volts pode ser o relé tudo bem mas se não tiver chegando 12 volts aqui o problema é outros componentes tá ok olha que eu liguei ele tá fazendo a contagem tá e eu aqui ó no terminalzinho aqui do do relé que fica aqui ele fica aqui ó vai ter jeito que eu medir porque eu tô com uma mão só então eu medir aqui onde ele tá aqui ele é aqui ó vou tirar aqui pra vocês verem vou tirar aqui pra vocês verem não tem jeito que eu medir com uma mão só aqui ó aqui ó então aqui nele aqui ó ó tem que chegar 12 volts nesse pino dele aqui tá vendo e não chegou tá então o problema não é o relé tá o problema estão outros componentes aqui que vai ter que procurar então esse vídeo foi um vídeo rápido pra mostrar pra vocês né como diagnosticar um defeito na placa porque quando tá fazendo contagem pode ser o relé mas não sendo o relé aqui outros componentes que mandam alimentação para o relé vou mostrar pra vocês o microondas lá ele é esse aqui tá vendo ó ele não tá fazendo a contagem então eu tirei a placa né olhei os componentes que tem aqui que poderia ser também eles mas aqui tá tudo normal fui fazer o teste na placa e constou que a placa a placa aqui tá com problema né não é o relé também é a placa então nós vamos dar uma olhada e depois achando o defeito eu volto pra mostrar pra vocês onde tá o defeito agradeço todos vocês e obrigado obrigado